Hoje, quinta-feira, pra você que tá acompanhando a Guardiã da Notícia, na capital, a gente tá aqui na região oeste da cidade, na região do Butantã. São vários bairros, uma região muito populosa e que vem recebendo aí diversas obras, diversos investimentos da Prefeitura de São Paulo. Mas o que importa pra gente é conversar com a população. E a partir de agora é o que eu conto pra vocês. A gente começa o nosso rolê pelo bairro do Rio Pequeno. Hoje, foram abertas as portas da UPA 24 horas, que irá atender 10 mil pessoas por mês, o que vai facilitar a vida, por exemplo, do senhor Zé Maria Lucas. Ele mora há 50 anos por aqui e conta como era desesperador ter que ir a outra região da cidade para ser atendido pela rede pública. Pra fazer um exame aqui, lá pra Pirituba, hoje nós vamos ter na porta de casa, né? O novo equipamento terá 127 médicos que já estão contratados. Com as portas abertas, a unidade de pronto atendimento também oferecerá ortopedistas, pediatria, dentistas e realizará cirurgias. Bastante, porque eu moro há 100 minutos daqui. Essa é a 26ª unidade de pronto atendimento da cidade. Até o fim do ano, serão mais nove equipamentos inaugurados. Em 2016, a maior cidade da América Latina só contava com três UPAs. O córrego do hospital também foi revitalizado. Dá uma olhada como era antes e como ficou agora. Tem até quadra e parquinho pra criançada do bairro. Com certeza, vai. Certo de casa, muito bom. E não para por aí. Tem encontro com as lideranças e moradores lá no céu Irapuru. E tem opinião também de quem emprega a galera na região. Tem mantido a cidade organizada aqui. Pelo menos o nosso bairro tá limpo. A gente tem visto aí a poda das árvores, né? Que é um grande problema que a gente tem. A gente tem feito bastante limpeza no sistema aqui de bueiro que a gente... Na época de chuva a gente sofre bastante, né? A gente vê a manutenção sendo feita. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do estado de São Paulo. Um abraço... Então... A CIDADE NO BRASIL